Bora Podemos ir, vai Bora 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 ir Vai pegar Abre mais que não pega Ainda bem que pra esse lado Aí acho que eu vou levar Eu tô vendo com a Kel Acho que vou levar um pão de mel Não, vai dar um pãozinho de mel pra cada um também Mas o pão de mel dela é ruim Não é ruim não Ah não, o que que era ruim mesmo? Era... Não, não era o dela, era o da Jéssica, não era? Não, o dela era ruim Não, não era pão de mel não, acho que era o fajor Tinha alguma coisa que ela fez que tava ruim Acho que era pão de mel, hein? Ah, não era não, era donuts Pão de mel não é ruim não, eu já comprei várias vezes Será? É, certeza, era donuts Ah Lembra que era a Mosse Era donuts E então, virou rosa Virou rosa Acho que uma vez eu até levei no trabalho Quando eu trabalhava em outro lugar O duro é que é assim que eu conheço Eu tenho o pessoal que trabalha comigo lá aqui Tem o pessoal das outras equipes Aí tem os amigos que eu vou conhecendo lá Tipo, que é amigo de um amigo É, precisa levar lá Ah, porque aí a pessoa tá lá vendo que você tá, né? É É Sei que o pessoal chama, sabe? Ah, como é aqui? Apareceu Aqui Mas nem fica aparecendo o trabalho Ah, o Marcos entrou e saiu, o Marcos Gonzalez É mesmo Aconteceu Viu que já tinha saído Agora não aconteceu É Você viu lá O filme lá Como tinha um monte de caminhão lá? Eu não Por quê? Ah, porque Os comboios lotam lá Ah, aquele que você falou da China É Hoje eu participei de mais um Mas aí o pessoal já tinha saído E fiquei mal pra trás Aí Tem que fazer um horário ruim Tem que fazer um horário ruim Já tinham saído Ontem Ah, ontem eu tava vendo o meu presente lá Exit right Quando vai chegar? Dia 13 Segunda Ali eu já tava cochilando, só que derrubei o celular no chão, por que não cochilando? Tinha que comprar pelo celular então? É, tinha que ser pelo celular, senão era 410 Netshoes tem desconto, sabia? Ah então... Tem várias coisas que eu tenho e eu tenho desconto no Netshoes Acho que do cartão, do... Então, mas aí você compra por esse daí, aí você não consegue esse desconto, entendeu? Então, mas aí acho que dá quase a mesma coisa É, quando eu falo quase a mesma coisa O desconto é o mesmo Acho que dá pra usar o do banco, dá pra usar... Acho que da TIM também tem, da Claro também tem Acho que o Nubank também tem Acho que tá aí, Marco Acho que eu... Acho que eu fui crotando a cidade Acho que eu fui crotando a cidade Não, 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 não Não, 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 não... 숨iu né? Cheatou BR Firebase Sumiu, é a gente que não entra no horário que ele entra Ah, às vezes eu entro Acho que ele tá se recuperando do tombo financeiro Aquela árvore lá Árvore? Que a gente montou, ele? Tem lá no meu trabalho? Tem? Tem, só que só tem num lugarzinho lá específico Ah Mas de lá não tá tão engraçado Quanto aqueles lá do tio Tá maior, então não tá parecendo Aquele do clube é bem engraçado, né? Hã? Aquele do clube é bem engraçado É, então Esse de lá não tem muito, assim Então não tá tão engraçado É É, Marcos tá funcionando não, hein Ixi, o que é que aconteceu no horário? Ixi, tá bom o trânsito Freia aí Freia muito Fala-nos, cadê a luz? Sumiu, né? De vez da Sumiu, hein? A freia muito Cadê a freia muito? Luzera Luzera Pô, eu tinha pensado em quarta-feira E no hopi-hari Mas ia fechar Hã? Hopi-hari é chato, pô Ah, é só passear, ué Quando eu não tô cheirinho Ai, não cheguei a nenhuma conclusão Ai, meu Deus Tá aqui, gente? Não, pode vir Tá aqui Não tem Pode vir Só? Ainda não Tá passando ainda Se vier, é a brisa Tá Acho que o caminhão atravessado lá tá quebrado Agora tá vindo, hein Já voltei, já voltei Bom, é quatro, né? Bom, é quatro Vendeu um álbum hoje Do quê? De quem? Não, é de uma velha, aliás Nunca era antigo Ah, é? É, a pessoa Um mês, faz um mês Porque a pessoa ia esperar virar o cartão O cartão não Ah, eu lembro que tinha uma que era assim Aí, ainda ela quis duas vezes Oxi Outra na entrega Que engraçado, meu ficou aparecendo Precione a seguinte tecla Para ver Citações de trabalho Oferta de trabalho Oi Advogado Ah, eu cliquei aí Ixi, e agora? Ixi Oh, sumiu sua carreta Sumiu Agora tá me ouvindo? Opa, agora sim, Marco Tô me ouvindo Cara, foi erro meu aqui, na verdade Porque como eu coloquei o controle do PS4, né? Aí ele reconheceu o microfone do PS4 Ah, ixi Travou meu jogo Hã? Travou meu jogo Travou? Travou E aí? Não sei Não consigo fechar Peraí, deixa eu ver Deixa eu ver quanto tempo Quanto falta Ah, falta 20KM só Putz, o próprio zoou Eu perdi a carga Eu vi O seu caminhão sumiu A sua carreta sumiu E agora? É porque se você ficar apertando algum botão Então aí... Acabou o jogo Não foi? Não foi? Puxa Acabou o jogo Sério Hã? Deve pra fechar o cérebro Dá pra zoomar Ué, ele não tá deixando eu pegar a carga Diz que eu já tô com esse trabalho Mas eu não tô com esse trabalho Então Marcos, eu acho que o servidor tá bugado Porque a Dani travou agora a entrega também Eu já tô terminando Aí a gente vai reabrir o server Ah, beleza Ah, beleza Não aguardo aqui Você quer que espera ou posso deixar? Beleza Peraí, já tô chegando É melhor eu chegar Já tô pertinho Bota dois KM só Aí você já abre de novo Aí And then turn left Turn left Keep right And then turn right Turn right E aí Eu vou até ir E aí Você chegou à seu destination A sua avó será agora Perfeição e aí 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 fio e aí Vamos lá. Vamos lá.